Prefeitura, olha o que vocês estão fazendo com quem mora na Avenida Rio Pardo, Prefeitura. Essas pessoas estão convivendo com um lixão na porta de casa. O tal do ecoponto que está lá tem que acabar aquilo. Ou faz o certo ou tira aquilo. Não pode, isso não é ecoponto nem aqui, nem na China e nem em nenhum lugar do mundo. Pessoal, estamos aqui na Avenida Rio Pardo. Várias vezes moradores entraram em contato para denunciar o lixão a céu aberto que a gente tem aqui na Avenida Rio Pardo. Na verdade era para ser um ecoponto, não é. A maneira com que está aqui é errada e nós estamos solicitando. Ou que se faça da maneira certa ou que transfira esse ecoponto para algum outro lugar de maneira correta. Esse local hoje seja transformado numa praça. Vamos ver um ecoponto certinho como funciona? Vamos ver. Aliás, esses ecopontos, aí, vocês estão vendo, são de Ribeirão Preto. São ecopontos que já foram instalados aqui em Ribeirão Preto. Esse é o padrão que a gente quer. É difícil, Prefeitura, fazer um desse lá na Rio Pardo? Isso é um ecoponto. Agora, a Prefeitura sabe o que é um ecoponto. Não precisa explicar o que foi ela que fez. O secretário vai participar com a gente, o secretário Carlos Alencastre. Muito feliz de você estar abordando esse tema, a questão tanto da caçamba social quanto dos ecopontos. Secretário, nós temos hoje quatro desses ecopontos funcionando em Ribeirão Preto. Existe a previsão para a instalação de mais desses ecopontos? Quanto seria? Quais seriam? Olha, nós temos, o projeto são 16 ecopontos. Ah, muito bom. Um em Bonfim Paulista. O que já está pronto o projeto vai ser na rua Renê... 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 Oliva Estrang. Renê Oliva Estrang. Isso. É próximo ali ao Rio Pardo. Essa caçamba social da Avenida Rio Pardo vai ser desativada quando entrar em funcionamento o ecoponto, então, da Renê Estrang. Aqui, olhando para o secretário dizer, a população ali da Avenida Rio Pardo está sofrendo muito, secretário, com aquela caçamba social, porque não tem critério nenhum, as pessoas estão lidando ali com animais, até animal peçonhento aparece. Eu recebo sempre algumas reclamações e eu queria pedir para o secretário essa agilidade. Abrindo a da Renê Oliva Estrang, você deve fazer o que ali? Uma praça, alguma coisa? Porque se não fizer nada, deixar, vai continuar virando um lixão, né? O que você pretende, secretário? Sim, tem que cercar a área em primeiro lugar e tentar fazer alguma urbanização, virar uma praça. E eu vou te falar os endereços de onde nós temos os ecopontos, que são esses que funcionam. Ecoponto do Conjunto Habitacional Alexandre Balbo, fica lá na Avenida Etor e Aulora Corauci, no 1375. Ecoponto do Jardim Centenário, fica na Rua Arthur Ramos, número 11.185. Ecoponto do Jardim Aeroporto, Jardim Santos Dumont ou Salgado Filho, fica no mesmo lugar. Rua Guará, número 2225. E o ecoponto do Jardim das Palmeiras 2, Rua Poeta Fernando Pessoa, esquina com Alfredo Ravanhele, tá bom? Todos eles funcionam das 7 da manhã às 7 da noite.